Aô bichão, senta o dedo rapaziada Salve galerinha, tiozera na área trazendo um vídeo de unboxing tio Cara, é, eu gosto de sempre estar com o meu setup atualizado cara né Não é que vai trazer uma jogabilidade, o seu skill é ninguém muda cara Você consegue adquirir sua skill aí no dia a dia com seus jogos tio Mas eu gosto de ter qualidade cara, no áudio eu gosto de ter qualidade cara Nos meus mouses eu gosto de ter qualidade nos meus teclados Enfim cara, eu gosto de ter qualidade em tudo tio Eu recebi aqui, opa lelê Aô bichão, zero bala tio, um Black Widow Chroma tio, zera Razer 2017 parceiro Top zero teclado né cara, top zero, dá pra você jogar de boa cara É, igual eu falei cara, eu gosto de qualidade, eu gosto de jogar com bastante qualidade Também eu achei esse teclado cara, foda pra caralho parceiro É foda, é foda, tá lacradinho, tá na caixa, tá zero bala tio, zera Então, mais um unboxing do tio no canal né tio O tio como gosta de, de Razer né cara O tiozão é fanzaço da marca Razer né mano O tiozão, vamos abrir cara, vamos abrir essa bagaceira aqui Ele tá zerado cara, ele tá zerado Chegou agora a pouco pro tio zera mano Cara, eu tenho um teclado cara, robóres né, do Fallen cara E mano, olha só que coisa linda rapaziada, olha só que coisa linda parceiro Zerado, zerado cara, aqui vem uns penduricalhos da Razer né mano Aqueles manualzinhos, topzera né cara, olha que massa Cara, que top cara, que top Eu gostei pra caramba desse teclado cara Eu já tive um Black Widow, mas não chroma cara Tive outro modelo Cara, aqui vem um manualzinho né cara Manual da Razer, ui, só vem um adesivinho Holográfico tio zera, muda de cor Olha que massinha Cara, é muito top velho, gostei muito das cores Tá, achei massa demais cara, as cores dele cara E eu vou cortar o vídeo aí pra gente ligar ele cara Pra ver como é que é a bagaceira Cara, tá novinho cara, que coisa linda velho Que coisa linda, que coisa linda Quero agradecer a rapaziada que apoia o canal né mano Cara, que topzera esse teclado hein velho Vou configurar ele aqui, vou apagar a luz Vamos ver como é que é as luzinhas né tio Já volto já já tio zera Salve galerinha, voltamos aqui Apaga a luz Pepe, apaga a luz Pepe Apaga a luz da bagaceira E bora ver aqui o nosso teclado Tio cara, ele tem várias funcionalidades Cara, aqui eu escolhi uma cor só Tá, a gente pode pôr uma cor só vermelho cara No teclado, vai ficar só vermelhão velho Só vermelhão o contraste que o mod do tio faz junto lá Ó, ó o malzera É tio, Black Diamond Cara, esse mod aqui é top, show de bola Cara, o Ouroboros eu já aposentei E aqui você pode deixar várias cores cara Azul clarinho Né velho É, o que mais? Vamos deixar aqui mano Modo onda parceiro Olha que coisa linda cara Modo onda cara Que coisa linda Tio Cara, gostei demais velho disso daqui Gostei do barulho cara Olha o clique cara Olha o clique disso daqui velho É muito top, show de bola cara E aqui nós temos É, deixa eu ver aqui ó Só o WA cara Você pode colocar ele No botão Vamos pôr respiração tio Bora lá, bora lá tiozeira Ó, só o WA SD cara Olha que topzera cara Você pode deixar As setas cara Né Cadê as setinhas As setas Cor verde tiozão Setinha cara Aqui do lado Cadê a respiração Ó, aqui tá a respiração mano Vamos deixar ele Brilho estrelar cara O que que faz o brilho estrelar Ah tá cara Olha que massa Ele acende devagarzinho Uma tecla por tecla cara Cara, é muito show de bola Parceiro É muito show de bola É um produto Sensacional cara Sensacional Vamos deixar estático Só fica a tecla W, A, S e D Cara, eu vi um vídeo Dos caras mano Que se aperta a tecla Ele dá uns Uns pixels cara Onda Ciclo de espectros Cara, vamos ver se é esse daqui Vamos deixar todos Ciclo de espectros Vamos lá Vamos lá Eu acho que é esse hein Ciclo de espectros tio Não Não é esse cara Não é esse velho Eu tenho que mexer ainda mano É muito louco Cara, é muito louco É, vamos ver outra aqui Reativador Reativo Vamos ver qual que é o reativo Tio Reativo Olha que massa cara Você aperta a tecla Ele vai acendendo Ó Seta W, A, S, D Pô cara Show de bola Você vai apertando a tecla T Y Ela acende cara E apaga ao mesmo tempo Velho Que louco Tio Propagar Vamos ver qual que é o propagar Cara O teu propagar Tio Porra é esse velho Olha que massa Você aperta o W Cara Ele Olha que louco Cara Mano Show de bola esse teclado Eu queria um teclado mecânico Iluminado Cara Achei Topzera Cara Topzera Acende a luz lá Jão Acende a luz lá Zé Olha que massa Show de bola Rapaziada É isso daí Mano Unboxing no canal Essa semana Eu vou trazer um outro Unboxing Para vocês E Bora sentar o dedo Tamo junto E é nóis Valeu Rapaziada Tchau Não Tchau Tchau E agora eu vou fazer isso.